Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos quem te creem, e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. Quem confia no Senhor é qual monte de cião, não tem medo, não se abala, está bem firme no seu chão. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos quem te creem, e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. As montanhas rodeiam a feliz Jerusalém, o Senhor cerca o seu povo para não temer ninguém. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos quem te creem, e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos quem te creem, e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. A mão dura dos malvados não esmague as criaturas, para os justos não mancharem suas mãos em aventuras. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos quem te creem, e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. Deus 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 teus mensageiros se achem comprovados. Obrigado.